Mas, Eugênia, quando você encontrou, porque não é a pequenininha, é a grande, né? É a grande. Não é aquela peluda. Você falou que tem até pelo nos olhos, é isso? É. Mas quando você encontrou essa cachorra, que ficou com você durante dois anos, ela ainda não tinha aparecido na televisão? Não, não tinha. Quando ela apareceu, eu me senti muito orgulhosa, porque a minha raça da cachorra que eu tinha, já tinha virado artista de televisão. E você é casada? Sou casada. Bora com seu marido? É, tenho um filho. Aquele garotinho ali é seu filho? É, Thiago. Mas, ô Thiago, ô Thiago, ô Thiago, ô Thiago, ô Thiago. Fala no microfone. Fala, Thiago. Você tem saudade da cachorra? Tenho. Era cachorro ou era cachorro? Cachorro. Como era o nome dela? Laika. Laika, era o nome dela, Laika? Laika, eu que dei o nome de Laika. Mas você, você teve outro cachorro antes ou não? Eu tenho outros, mas não dessa raça. Ah, você tem outros já? Tenho, tenho a raça, tenho a raça Pinscher, eu já tive a... Eu tenho uma raça que eu encontrei também, eu tenho sorte de encontrar cachorro de raça. Eu encontrei há uns 10 dias... E que bairro você mora? Um cachorro da África, originário da África também. E que bairro você mora? É, Vila Ré. Ah, então pessoal, vocês perderam os cachorros, eu vou na casa dela. Na Vila Ré. Então o seu desejo é ganhar uma cachorra, uma cadela, isso? É, cadela. Ok, mas e na sua casa mora você, o seu marido e esse menininho só? É, e tem uns inquilinos no fundo ainda. Ah, tem inquilinos. E você não acha que esses cachorros todos atrapalham a vida de todo mundo, não? Não, fica um em cada quintalzinho dos inquilinos. Isso, os inquilinos são... Eu vou fazer um canil futuramente no fundo. Tem um quintal lá de terra, mas ainda precisa fazer os box. Você gosta de cachorros? Gosto. Ok, então vamos ver se você ganha o seu cachorro hoje, hein? Ah, tomara que seja hoje. Será que você ganha? É, hein? Ai, estou muito ansiosa. Vamos abrir as portas da esperança. É isso aí? Ah, mas esse o que é? Esse grandão aqui, o que é esse aqui? Esse aqui é o pai que veio. Meu Deus, mas... Ih, mas ele é manso? Ele é manso? Ele é manso. Mas como é? Mas que cachorrão, hein? Esse é o pai? Esse é o pai. Mas por que ele é tão peludo? Meu Deus do céu, olha que coio. Mas aqui é o cachorro que está tendo a montar nele. Olha só. Ele já me olhou com o cara feio. Ele já me olhou com o cara feio. Aí, esse cara vai me montar em mim. Eu vou dar-lhe uma mordida. Mais bonito esse cachorro, não? É o décimo melhor cachorro do país. É o quê? O décimo melhor cachorro do país. É o décimo... Melhor cão do país de todas as raças. E você já escreveu ele em concursos, né? É, participa de concursos. E qual é o nome desse aqui? Esse é o Gudizuki. É? Gudizuki. Gudizuki. Quer dizer, é o décimo cachorro do país. É. Em concursos que você já participou, esse cachorro ali foi considerado o décimo do país. Isso. Meu Deus do céu. Quanto vale esse cachorro? Tem ideia? Não tenho. Esse você não vende? De jeito nenhum. Mas não tem ideia de quanto vale? Não tem. Não? Porque ela falou que um cachorro desse está custando... Não, desse não. Um filhote está custando mil dólares, é verdade? É verdade. Um filhote. Um filhote. Quer dizer, esse aqui. Esse aí. Esse é filhote desse. É filha dele. Esse aqui é cachorra? Cachorro. Esse é cachorro. É o pai. É seu pai. Uxa. E esse aqui é cachorra? Cachorra. E como é que você tem? Você vem disso? É, normalmente a gente vende. Ah, você é de Porto Alegre. Ah, você é de Porto Alegre? Mas depois que esse cachorro apareceu na televisão, o que aconteceu? Aumentou a procura do cachorro? Realmente aumentou um pouco. E qual é a raça dele? Old England? Old England shipdog. O velho pastor inglês. Velho pastor inglês. Esse é Old England shipdog. E o que você faz lá em Porto Alegre? Você tem um canil? Eu tenho um canil. E como é o nome do canil? Dolphins. Vamos dar uma visita no seu canil. Vamos ver qual é o seu canil. Olha lá. Dolphins Canil. Puxa, bonito o nome. Parece o nome do canil. E olha, o que é isso aí? Esse é o Goodie. É uma das medalhas dele. Olha a medalha dele. Esses aí são os irmãozinhos da cachorrinha que estavam passeando lá. Puxa, e esse é o cachorrão? E quantas cachorras você tem? Eu tenho cinco delas. E ele trata lá as cinco? Ele e mais alguns. Ah, é? É um bonito cachorro, não? Não, mas dá muito trabalho esse cachorro? Não, não dá muito trabalho. É manso? É bem manso. Ele adora criança. É? É. Adora criança? Adora criança. É um cão de ovelha, então ele adora cuidar de alguma coisa. Desde gatinho, cãozinho, até criança. Mas ele é muito bonito, não? E diga aí, são os troféus dele? É, esses são alguns dos troféus que o Goodie já ganhou. E você, Bernardo, você entrou nesse negócio de cachorro por quê? Por paixão? É, por paixão. É? É um hobby. Não por comer, senhor. Não, a gente vende, tem um gasto, né? A gente vai manter o cachorro. É o filho? Não, esse é o filho da minha sócia. Nós somos um... E aonde é o Dolphins Canel? Canel? É, em Porto Alegre, na Januários Calzilho, 317. E qual é o telefone de lá? É 338108. Bom, quer dizer que esse aqui você não vai dar pra ela, não, né? Não, esse aqui... Nem vender? Muito, não. Não dá nem vende. E o comercial de televisão? O comercial de televisão, foi esse que fez, não? Ele já fez um, já, mas não. São vários cães que fazem. Esse que tá aparecendo na televisão, não foi esse que fez? Não, não foi esse, não. E esse aqui é o filhote dele? É, uma fêmeazinha. Essa é fêmea? É. Vai dar pra ela? Vou dar pra ela. Ah, não dá, não. Desiste. Não. Hein? Você quer ver essa? Ou vai ver essa? Eu mesmo já ganhei cães, então estou retribuindo. Tinha, o pelo era como esse, cinza, né? Ela é um pouco mais escura, né? Mas você vai... Ela é da mesma raça. Vai querer essa mesmo? Claro, né? Não duro? Então, ah, ah, é você que tá aí, é? É você que tá aí. Ó, segura. Pesado, hein? Tem quantos meses? Tem dois meses. Dois meses? Pronto, bebê. Leva o teu cachorro. Pronto, leva o teu cachorro. Obrigado, hein? Você é gaúcho? Um abraço lá nos gaúchos, tá ouvindo? Tchau, tchau.